O Leviche é o salão de beleza que combina estilo, sofisticação e cuidado em cada detalhe. Nos dedicamos a oferecer serviços de alta qualidade, atendendo a todas as necessidades de beleza e bem-estar das nossas clientes. Cortes de cabelo, coloração, tratamentos capilares, manicure, pedicure e muito mais. Nosso time de profissionais é altamente qualificado e apaixonado pelo que faz. Confira nossa escova de brilho, nosso spa dos pés e ainda um pacote completo com um super dia de beleza. Venha nos conhecer. Leviche Concept. Loja 281 no segundo piso do Shopping Polo 1.